E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos e voltam para mais Ender Littles Quartos of the Night. Vamos começar aqui buscando umas coisas que agora nós devemos ser capazes de subir, né? Fica. Ok. Certo. Várias Freiras. E bichos num lugar secreto. Vamos subir aqui. Alguma coisa para cá? Não. Não pode ser. Essas são as silvatias da branca. E as Gorgeous estiveram aqui. Consegue se lembrar de algo? Por que ela é tão especial assim? Quando crescer, quero ser uma sacerdotisa branca. E ajudar a minha mãe. Sigrid me faz companhia, mas ainda assim é chato. Me promete que vamos brincar quando acordar? Vamos conversar. Espere por mim, viu? A Lily, das memórias daquela guardiã. Era essa a sacerdotisa branca. Ah. Se você pretende assumir o desejo da sacerdotisa, talvez possa assumir também o seu nome. Mesmo que não tenha as suas próprias memórias. Você está viva e pode carregar as memórias e desejos. Daqueles que já se foram. Vamos pegar os pedidos dela, então. O que é que eu fiz aqui? Recado sobre a Lily. A Sigrid me disse que se a gente fizer o bem, receberá o bem. Eu quero ser amiga dela. Quando aquela menina acordou, fiquei com pena, porque ela nem falava. Mas a verdade é que eu queria muito conversar. Qual é o nome dela? Vou perguntar quando a mãe chegar. Até porque a menina vai ser nossa irmã. Hum... Então, estavam falando de mim. Cosmas. Ok. Cavaleiro? Morreu? Não? Certo. Aqui me dá 30 vestígios de ódio. Tem mais alguma coisa pra lá, que do outro lado tem a porta. Ok. A guardiã é chefe. Ah, esperava mais da guardiã-chefe. Ah, sacerdotisa branca. Estáis viva. Realiza ataques giratórios com uma lâmina circular dentro de uma área. A guardiã-chefe que trabalhou como escolta da sacerdotisa branca anterior. Verteu lágrimas do saber que ela se suicidou sofrendo sobre a chuva da morte. Ah, ok. Então, eu vou ter que... Fazer o caminho, estou de volta. Portas pra conseguir bastante tempo. Ok. Onde é que saiu aquele outro ataque? Vamos em frente. Ah. Não. Tá, saquei, saquei. Ok. É, mas faço aqui por detrás, tá. Ok, é pra ser assim que se abre isso. Isso aqui me dá... Pluma colorida, aumenta um pouco a altura do pulo. Uma pluma mágica criada por um mago e capaz de gerar uma... Ventania, foi dada pela guardia Silva a sua irmã mais nova, porém ela nunca usou. Ok, foi tudo. Vamos pro ponto de descanso. Depois eu vou ficar, sei lá quanto tempo vai ser num... Jota? Deixa eu descansar, vamos equipar essa pluma que eu vou precisar. A pluma é... Três pontos. Então, tira isso aqui e põe a pluma. Viagem rápida. Ali em cima e ali embaixo. Vamos ver. Não sei se está aumentando a minha velocidade mais, né. Deixa eu acompanhar com o meu mapa aqui. Ok. Ok. Tá, essa é a casa. Tem um que é numa casa também, né. Ok. É aqui que me deixa ali embaixo? É. Aqui embaixo tem um item, tem... Aqui tem esse, um amuleto e acabou. Eu tenho tudo aqui. Tá. Daí nós temos lá depois o descanso. Que leva pra... Antes das catacumbas. Então vamos nessa. Levanta. Teleporta. Viagem rápida. Cabine em ruínas. Então, tá. É mais pra frente? É mais pra frente. É dessa casa aqui, certo. Eu pego esses 10 vestígios. E eu estou satisfeito. Tá, agora é pra ser o das catacumbas. Ou mais pra frente, né? Vamos ver qual pode ser. Qual é o próximo? Subsola do castelo? Não. Quarto de hóspedes, sim. Daqui dá pra ser. Consegui essa linha então, né? Porque daí do quarto de hóspedes eu venho pra cá. Tá, tu tava protegendo teu amigo meu, eu te entendo. Ok. Agora nós temos aqui no castelo. A de cima aqui em cima, uma porta fechada. Lá em cima, ali pra cima, o mais de cima é o da parede. O do corredor precisa de um grapple. E o ali de baixo... São outras coisas, tá. E tem o quarto da gorila lá em cima também, né? Vamos pro quarto da sacerdotisa, que deixa mais fácil. Aqui, solta a torre. E agora que a gente pode escalar isso aqui. E dá 10 vestígios. O escudo do rei derrotado dessa forma. Mais 10. Tem bastante coisa aqui em cima. Ah, droga. Que escudo. Adeus. Ainda. Não. Acabou o rei. Onde está o rei? O Július meio que matou o rei. Desculpa. Tu é um outro tipo de parry? Corta os inimigos com... Uma grande espadada. Causa dano aos inimigos não voadores próximos do mundo de choque. Liderando o grupo de elite escudo do rei, encarou a chuva da morte de frente, protejando finalmente o castelo do fim. Fielmente o castelo do fim. Mas seus aliados acabaram corrompendo. Não conseguem nem morrer e ficam se matando. Não conseguem nem morrer e ficam se matando. Tinha mais alguma coisa lá em cima que eu não peguei. Com mais dez vestígios da dor. Agora nós voltamos. Levanta-te. Nós temos aqui para baixo, a pontezinha ali do meio e uma sala lá embaixo. Aqui para baixo. Que desgraça esse inimigo. Vamos ver isso. Tá. Deixa eu... Subir. Não é por aqui então. Deixa eu... Subir. Deixa eu pegar esse aqui de baixo, acho que é mais simples, esse aqui é só eu, em teoria é mais simples, né? Não consegue nem morrer, eles ficam se matando, é Ok, aqui foi, daí é só ali debaixo que eu posso ir do outro ponto, que é debaixo da escada também, tá, então fora aquele pulo que eu não sei, deve ter alguma habilidade de me dar um dash pra frente, que eu tenha não, tá, aqui, opa, eu tenho nada, tá, a gente vem, a gente desce, E a gente pega essa corrente maligna, e esse é o último item daqui, tá, gostaria que quando eu teleporto de volta ela ficasse no banco, tá, ali eu não tenho como pegar, aqui, 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 Esse ali do meio, eu não tenho como pegar, eu posso tentar o lago assombrado Eu acho que é aqui por debaixo, né? Eu tenho alguma coisa alhar de fim, porque eu vou pegar aqui, eu vou pegar aqui, eu sei que eu dá para tudo, Eu enteringo aqui, olha aqui aqui, eu vou pegar aqui, você vai começar com outra coisa, Eu tenho que ver com essa cor de volta, eu vou pegar aqui, eu tenho aqui, é aqui, não vou pegar aqui, eu vou pegar aqui, Não, é do outro lado, tá. É pra cá. Vou pegar esses vestígios. Foi feito. Aqui não falta mais nada. Tem duas portas lá embaixo pra eu tentar checar. Vamos ver. Eu sei que uma dessas portas tá trancada. Qual delas que é? Eu não me lembro. Tá, pra cá. Aqui. Ler. Diário de Irene 1. Aconteceu uma coisa boa. Vi a flita depois de muito tempo. Por conta dos efeitos da corrupção, ela estava dormindo o tempo todo, isolada naquele lugar. Se parece mais com uma cobaia do que um paciente. Não posso entrar lá sem máscara. Não sei até quando me deixarão ficar, mas quero estar ao lado dela o máximo possível. Ela pode se sentir muito sozinha. Tronzeleira mágica. Aumenta um pouco a velocidade do arranque. Tronzeleira feita com diversos fios mágicos. Da bruxa o trançou para a sacerdotisa branca da fonte. Quando ela passou a ter dificuldades para andar em decorrência dos efeitos da corrupção. Ele em cima tem outra carta. Mais um. Diário da Irene 2. Hoje a flita me deu o colar dela. Se não me engano, ela o ganhou da mãe. E estava muito... E o estimava muito. Parece que a pedra do colar é chamada tesouro de proteção. E se quebrou quando o rei dos corrompidos foi purificado. Infelizmente, eu acho que não posso restaurá-lo sozinho. Vou falar com aquele desgraçado do fadre. Foi tudo? Ok, foi tudo. Levanta. Senta. Isso faz me mexer mais rápido ou isso faz o Júlio sair mais rápido? Bom, de qualquer jeito. Fundo do poço. Só que eu tenho que atravessar para aquele lado de lá. Tá, é a mesma coisa do outro. Eu preciso de um... De uma habilidade que me toque para frente. No ar. Vamos testar para ver se eu tenho alguma coisa que faça isso. Tá. Vamos tentar o ataque do Wolf. O ataque dele? Acho que não, mas vamos tentar. Podemos botar o ataque do Július. A Secret, não. Pequeno Escalador, não. Cavaleiro Sem Cabeça, não. Mercador do Oeste, não. Garoto Castel, não. Arqueiro, não. Não. Guardia-chefe. Não, não. Cobaya, não. Sentinela, caído. A Bruxa das Flores, não. Fung, não. E esses dois aqui. O Dragão Orphan. O Escuder do Rei. Tá, vamos ver. Não. Não, ele me montei no ar. Não parece. Tá, habilidades. Bruxa. O que que tava ali? Tava ele. Pode deixar ela. E o pequeno Escalador. Podemos conferir o Dragão. Espada. Uou. Ah, ele vem comigo. E o Dragão é uma forma melhor do veneno. Habilidades, tá. Vamos pôr o... Ah, não. O Dragão. Aqui pode vir o pequeno. Aqui pode vir o líder da aldeia. Tá. Pode fortalecer o Dragão. Pode fortalecer o Mestre Mercador. Eu não tenho como fazer aquele pulo ainda. Vamos pro próximo ponto mapa. Saguão. Pra esquerda é uma porta trancada. Não tem como ir. Ah, tá. Achei. Tá, tá. Eu sou o... Eu tenho que cair mais de cima. Eu percebi ali. Tá, tá. Ok. E daí tem a boca de um bicho aqui. Pá. Demorou muito tempo pra mim perceber isso. Meu Deus. Não devia ter demorado tanto. Eu preciso de uma habilidade que me toque pra frente, então. Eu posso fazer os dois pulos lá. Viagem rápida. Salão aquático. Ok. Vamos por cima, que aqui por cima é só uma coisa com o Júlio, se eu não me engano. E eu tenho que entrar no quarto do meio de cima. É. Nós temos mais cem. Não. Tem mais de alguma coisa aqui. Interessante. Ok. Ok. Ah. Certo. Nada aqui em cima. Pra baixo. Por favor, me tire daqui. Um amuleto de vida. Um amuleto de vida. E aqui. Aham. Ok. Vamos. 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 Vamos pro ponto de descansinho. Vamos pegar o ali debaixo, acho que isso aí eu vou ter que ver um vídeo de como descobrir isso aí, ou pelo menos outra coisa aqui. Ok, peguei isso aqui e foi. Ok. Ok. Então tá, como é que eu faço aquilo? Ah, tá. Aqui tem 800 e mais, era para ter mais 2 coisas de 10, só isso. Ok. Aqui é um coisa de 10. Tá, esse aqui eu peguei. Então, mais para frente. Ok. Ah, tá aqui. Ah, tá aqui. Ah. Certo. Ok. A lança tem um alcance maior mesmo, né? Então, lembrar disso também. Tá. Tem uma subida ali. Vamos aqui embaixo primeiro. Aqui embaixo eu sabia que era isso. Aqui embaixo eu sabia que era isso. Tá, eu tenho que ir até o fundo. Ok. Tchau. 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 Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.